Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Pra chupeta Pra chupeta Pra chupeta O bebê não chora Tome um filinho No meu coração Pega a mamadeira e entra no portão Eu tenho um irmão Que se chama Ana Sempre está o olho Só me pôr sem a questão Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mama Na chupeta Pra chupeta Pra chupeta Pra chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mama Na chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Tome um filho no meu coração Pega a mamadeira e entra no portão Eu tenho um irmão que se chama Ana Sempre está o olho, só depois vem a questão Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, o bebê não chorar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, o bebê não chorar Tome um filho no meu coração Pega a mamadeira e entra no portão Eu tenho um irmão que se chama Ana Sempre está o olho, só depois vem a questão Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, o bebê não chorar Dá a chupeta, o bebê não chorar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta